É verdade que existem várias igrejas na Alemanha onde não há pastores? Como é que funciona isso? Das igrejas alemãs que eu conheço, sim, das igrejas alemãs que eu conheço aqui nas proximidades, a igreja que tem pastor é a nossa, a minha, que eu sou pastor. Essa igreja alemã mesmo não tem pastor. A igreja onde nós alugamos, essa é em LTI, essa que eu te falei. A outra igreja, aqui em Forza, que nós alugamos o salão dela para os cultos também, já está há cerca de três anos sem pastor, ela funciona com líderes. Eu estava conversando com a líder da igreja, eles dizem o seguinte, a igreja passa por sucessivas divisões, as igrejas aqui enfrentam muito isso. Sucessivas divisões, essa igreja mesmo, era uma igreja forte aqui na cidade, igreja antiga, ela enfrentou já três divisões nas últimas décadas. Atualmente, ela não tem pastor, ela conta com líderes. Uma outra igreja, conhecido nosso, uma igreja mista brasileira e alemãs, também sofreu um problema sério agora, está sem pastor. E as pessoas estão deixando a igreja, porque a igreja não tem pastor. A igreja já enfrenta uma dificuldade. A igreja não tem pastor, então, você encontra muito isso. Por um lado, você vai encontrar muitos pastores machucados, feridos mesmo, igrejas sem pastores com ovelhas realmente machucadas. Esse quadro acaba afastando as pessoas das igrejas. E aí Obrigado.